Parido, levando, botar, sua garra Com o bumbum bar Saldade no monte gritando O bumbum bar que é Saldade no monte gritando O bumbum bar que é Saldade no monte gritando O bumbum bar que é Diz na minha boca pra falar De mim, se pode Dizer o meu lugar O canal é que eu sei Quem pode julgar é que eu Eu já dou cada um, eu já vim lá no mundo O risco começou e pôs E tanto que é teu, que eu fui, tudo que é meu Se não me levantar na rua, o povo é mais feio Pois faz a tua cara, deixa Eu faço a minha, a minha na tela saca Não é brincadeira, se bate em flor e dan Só em roda de pista, ou na tiridade Não é brincadeira, se não me levantar na rua, o povo é mais feio Não é brincadeira, se não me levantar na rua, o povo é mais feio